Olá, eu sou a professora Letícia Cesarino, da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Antropologia, e eu vim aqui falar com vocês sobre o artigo que eu publiquei no periódico Trabalhos em Linguística Aplicada, da Unicamp, dentro de um dossiê que visa entender a convergência cada vez maior da lógica das plataformas de mídias digitais, de mídias sociais, com a lógica da política chamada populista. O meu artigo, que foi publicado em inglês, mas em português o título seria Como as mídias sociais propiciam a política populista? Notas sobre liminaridade com base no caso brasileiro, olha para o bolsonarismo principalmente a partir do que a gente poderia chamar da sua dimensão propriamente técnica. Essa dimensão, ela é transversal a vários contextos sociais e nacionais diferentes, e ela pode ser identificada a partir, por exemplo, de uma comparação entre casos diferentes. Então, eu começo um artigo propondo uma comparação entre o caso do Bolsonaro no Brasil e o caso do Narendra Modi na Índia, para a gente tentar identificar essas transversalidades que remetem a causalidades que têm a ver com os ambientes digitais. Então, a gente conseguiu identificar ali formas comuns ligadas ao populismo clássico, por exemplo, o discurso anti-establishment, fortemente antagonístico, ou seja, traçando uma fronteira rígida entre amigo e inimigo e uma temporalidade de crise. Mas também apareceram ali formas de desintermediação mais próprias da internet, como formas de crowdsourcing e de replicação por cópia ou mímese, além da produção de identidades fractais, que são identidades caleidoscópicas, que são ao mesmo tempo uma e múltiplas. Além disso, na segunda parte do artigo, eu tento explorar a ideia de que existem alguns conceitos derivados da etnografia clássica que podem ajudar a lançar a luz sobre o fenômeno dos populismos digitais e das suas formas de eficácia, principalmente na literatura sobre rituais e tabu. Então, nesse artigo, eu tomo um autor, que é o antropólogo clássico britânico Victor Turner, e as elaborações teóricas dele sobre os ritos, principalmente os ritos de passagem entre os indembo, que é um povo africano que ele estudou há décadas atrás. E a ideia ali é pensar como a plataformização produz ambientes estruturalmente análogos aos ambientes digitais, onde emergiu a nova identidade da nova direita, que seriam análogos aos ambientes produzidos nos ritos de passagem. E aí eu desenvolvo esse argumento a partir de cinco dimensões estruturais. Em ambos os casos, por exemplo, a reorganização de identidades se dá em contextos de crise e de suspensão das normas prevalentes na sociedade convencional, que é o que Turner chamou de liminaridade. No ambiente ritual, os marcadores sociais preexistentes, tanto no caso do sindemo quanto no caso do bolsonarismo, são parcialmente suspensos, o que permite a recomposição desses sujeitos em termos de novas identidades que são horizontais e indiferenciadas, que é aquilo que o Turner chamou de comunitas. Na comunitas, os indivíduos são expostos aos símbolos e valores mais fundamentais da cultura. Esse é o argumento do Turner. Isso a gente se observou também nos ambientes bolsonaristas em 2018. No caso da nova direita, esse núcleo cultural gira em torno de questões de soberania popular, nação, Deus acima de tudo, etc. E ele é acessado sem a mediação das instituições convencionais, os partidos, a mídia, etc. Um outro ponto de convergência é a prevalência da produção de identidades e afetos por mímese, ou seja, através da replicação por cópia e também uma importância muito grande de inversões anti-estruturais, que são muito fundamentais aos populismos, aos conspiracionismos e outros fenômenos eficazes digitalmente, notadamente através de conversões do tipo red filling, que é a pílula vermelha do Matrix. Quando você toma o que você achava que era verdadeiro, que era real, se mostra uma ficção, o produto de uma manipulação por forças ocultas, que no caso da nova direita, giram em torno da a ideia da mídia, da esquerda, etc. Globalismo, né? E por fim, tanto o ambiente dos ritos de passagem no Indemo, quanto o ambiente plataformizado do capitalismo digital, são estruturados no sentido da produção de sujeitos influenciáveis, ou o que o Turner chamou de heteronomia, né? Um tipo de ambiente que tem sido aproveitado de forma eficaz por forças políticas, como o bolsonarismo e os populismos da direita radical, embora originalmente isso tenha sido desenhado dessa forma pelas plataformas para a produção de influência do tipo marketing. Então, eu sugiro que vocês se interessarem, leiam o artigo e leiam também os outros artigos no dossiê, um dossiê em duas partes, que tem casos de várias partes do mundo, a partir de várias perspectivas diferentes ligadas, principalmente à questão semiótica e de linguagem.